Alex, siga lá no canal! Senão eu não vou arrepender. E não sabemos o que são. Os leianos, os rojos de ojo. Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com a Xana, Xanocas. Deixa eu mostrar a vista, o pôr do sol. Estamos no nosso jantar romântico. Aqui, ela é maravilhosa. Comprou um franguinho, um arrozinho, pronto, vamos fazer a review. Estamos assistindo... É o quê? Casados à primeira vista. Isso é português? É. Tá, é uma série portuguesa e pronto. A mãe dela falou pra gente ver. Por quê? Porque ela disse que tem um black muito bonito, que é PT, que tem que ser visto. Que tem que ser visto, então nós vamos ver. Vamos avaliar. Pronto. Gente, nós vamos numa festa que o tema é baile de favela. Olha o pique. Olha o look da cheira da primeira de fome, ó. Vamos embora. Vamos embora. Calma aí, calma aí, calma aí. Alexa, obrigado pela canção. Tudo bem. Eu? Agora sim. Uh. No maroto, pode. O, 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 o. E você quer que dá o, 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 o? O, 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 o. A gente veio comemorar o meu aniversário, 21 aninhos, com a Elton, com a Xana, com a Kanzi, com a Andréia. Estamos aqui no Carmo, rooftop. Olá! Como é que nós vivemos em Lisboa, e não conhecemos este ciclo, e nós não saímos a sair. Eu já vi aqui, mas não ao restaurante. Eu sei, mas eu sei que demora. Vai, agora diz. Eu não vou repetir. Como se chama uma pelusa em cima de uma silla? O que é uma pelusa? Uma pelusa é como quando tens algo na roupa e... Um cabelo. Uma pelusa em cima de uma silla. Uma pelusa em cima de uma silla. Uma pelusa em cima de uma silla. Uma pelusa. Um cabelo. Ah, mas você não sabe o que é pelusinha. Pelusinha é uma... não? Não. Pelusinha não é uma pelusa? Não. Quando você pega algo na roupa e fica como uma pelusa. Sim. E o que é pelusinha? Não sei. Não sei. Não. Vam dois e se cai de uma silla. Entendê? Não? Vam dois, não sei. Imagina-vos. Vam dois em uma silla. Vam dois e se cai de uma silla. É quem está em um silla e são dois? Não há nada em meio. Ah, vão dois! Vam dois... Vam dois? Vam dois? Vam dois... Vam dois. Vam dois? Vam dois. Não há em meio. Isso é amigual! Humor espanhol. E aí a lagartija disse ''Ei mono, estou fumao, tenho sed''. E o mono disse ''Ahí tem um rio que bebe água, bate''. A lagartija foi abaixo, foi ao rio e no rio encontrou o crocodilo. Cocodrilo. Crocodilo em português. Bom dia. E depois o crocodilo disse ''Crocodil, lagartija, tens os olhos rojos, tío. Andaste fumando um porro, não?'' Ele disse ''Hacia arriba, no árvore, está mono aí. Se vai muito rápido, chega e fuma também.'' E o jacaré, o crocodilo, disse ''Ah, vale.'' Ele subiu ao árvore, chegou perto do mono e o mono disse ''Lagartija, que bebe, que has bebido muita água, tío. ''Lagartija, que bebe, 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 que bebe. Na minha loja cada pessoa fala uma língua diferente. Esse aqui é espanhol e francês. Essa também é francesa. Agora ela vai falar uma frase. E crioulo. E crioulo. Eu esqueci por... Ai, agora eu esqueci-me da palavra que ele disse. Eu esqueci-me da palavra que ele disse. Mas como é que é em português? Já não me lembro também. Não, eu esqueci-me por si? Eu disse sim. Tipo, do nada a falar comigo francês. Ele disse sim. Porque assim... Depois o Mateu foi falar comigo espanhol e ficou olhar para o Macau. Mas no outro dia isso aconteceu. Já não sei falar. Não, mas o Mateu... Eu sofri para atender os italianos. Eu fiquei tipo meia hora sofrendo para atender os italianos. Porque eles não entendem inglês, não entendem português, não entendem espanhol, não entendem o caralho. E nem eu entendia nada. Uma bocadinha espanhol eles entendem. Eu tava falando espanhol com ele. Era tipo uma velha. Você não deve ser consultado brasileiro. Muito. Ah, então as brasileiras falam errado e você fala certo. Ah, tá bom. Já foi cancelada. Não é muito. Eu falava muito. Muito fixe. Muito fixe. Muito bem. Olha o tamanho do bolo que eu comprei. Eita, que rápido. Em português. Parabéns a você. Obrigada. Obrigada, amiga. Com quem será? 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 Precosa. Com quem será? Olha. Mas você tem isso aí de Espanha. Sim. Mas não tem por que ir com os dentes. Com as mãos também. Com as mãos? Com as mãos. Não, nós sim. Com os dentes. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas você tem muitas visualizações. Não. É como eu tenho 4 mil inscritos. Não, não. Não, não. Mas são brasileiros como eu. Que... Que... Compartem a mesma história. E vêm a Portugal. Então... Quando vêm a Lisboa, Querem me conhecer. Que guai. Sim. Oh, meu Deus. Vê só, vê só. Ai, que estética. Por isso você quer ver, baby. Max. Feliz diário. Mentira. 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 Eu vou rasgar e vou devolver. Chora. Já estou chorando. Ai, eu também. Obrigada. Obrigada. Oh, meu Deus. Por que ela fez isso? Ai, que velha. Não ia estar bem o que passa. É porque... Ela queria muito eu ir a esta. Não, é? Oh. Já não sei o que dizer. Ela ficou sem graça. É. Por isso é que nós estávamos a dizer que devia... Para não ires ao Algarve. E para ires comigo ao Porto. Como o outro disse. O outro mandou mensagem a ela. Putz. O áudio. Ai, tu és eu. Faz um zoom no olho dela. Tu és fácil de chorar, né? Foi lá o zoom. Chora muito. Tu és fácil de chorar. Vamos ver aqui uma entrevista. Espera aí. Muito. Eres fácil de chorar. Oh Sandra, já chega. Qual é o teu signo? Gemis. Gemis é fácil de chorar. Ah, eu não sei. A boca. Gravaste a lágrima. Chana, Chana. Roca. Gravaste a lágrima. Então vamos fazer aqui uma entrevista. É que agora já está toda entupida. Como é que se sente de... Como é que se chama? Como é que se chama? Beatriz. Beatriz o quê? Lima. Como é que se sente a Beatriz Lima de ter tido este jantar com a sua equipa tão querida? Muito bem. Me sinto emocionada. Não sei. E essa emoção toda deve-se também às pessoas... Às pessoas, mas também... Ou seja, à presença das pessoas, mas também à ausência de algumas? Ou nem por isso? Também. E o catarro? Acho que era interessante. Se pudestes dizer só mais uma coisa sobre a equipa... Isso gravou. Isso ficou no vídeo. É, eu sei. É? É, eu sei. Muito obrigada. Queria agradecer também à minha mãe. O meu pai disse que vão me apoiar. Foi assim o aniversário da dia. Obrigada. A partir de agora, sou borrachã. Obrigada a todos. Sou borrachão. Tchau, meus subscritos. Olha como eu sou recebida em casa. Socorro. E o presente. Bom dia! It's my birthday! Gente, acordei. Na verdade, já é uma da tarde. Mas eu ainda não fiz nada. Só tô indo buscar agora o Matheus na estação. Vamos passar o dia juntos. E é isso. Estou feliz. Tá um calor. Um calor. Perfeito pra gente ir pra praia. Fazer nada com a família. Domingão. Nada como fazer aniversário num domingo no final de semana. Estou feliz. Só tem azul. Azul eu não quero. Nem rosa. Isso aqui tem uma luzinha lá dentro. Tem? Só pego de luzinha. Vamos pra 45. Aqui, ó. Ai, credo. A gente põe 18. Não, põe 20. E põe 1 do lado. Ah, esse tá bonito. Esse branco com dourado. 21. E é bonito mesmo. Compramos um champanhe. Um bolo. E o chapéuzinho. Um chapéuzinho. De festa. A festa completa. É. Tá tudo na paleta de cores. É bonito. Vai, deu? Tá bacana. De paz. Já ouviu a versão MT? Eu acho que eu me empolguei no dourado. Simplesmente. Até o prato do bolo eu comprei. Uma lembrancinha que vai colocar pra você. Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Espero que goste, né? Hum. Que ela é muito simplesinha. E o pai? Vai vir? Cadê o pai? Presente, pai. Cadê a gente entregar? Hum. Uma lembrancinha pra ela? Não tem essa lembrancinha. Nada demais, né? Só... Só o básico. Só o básico. Só o básico. Você perde nada. Já é assim. Mentira. Que linda. Que linda. Como é que ela chama da sua cara? Nossa, mãe. Simplesmente é a cara. Amei. Gostou mesmo? Amei, sim. Ah, que bom. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nemezinho do papai. Que chique. Tô muito chique. Agora os bonitos vão à praia. Vamos comprar um frangão assado. Batata cozida de cana. E levar pra lá. Comendo esse sol rachando no meio da praia cheia de areia. Areia é a farofa. Olha aí a farofa. Umas compras super responsáveis. Olha lá. Olha lá. Começou. Será que vai na praia? Vale. Não vem nada aí daí. E um kinderinho? Pode dar. Pode dar pra mim. Que eu aceito. Aqui onde você tá não? Aqui onde você tá não? Aqui onde você tá não? Tem o da Maca deles. Quem virou o da Maca deles? Você vai levar? Não. R$ 1,30. Quem virou a ba da Maca Você vai ver ela? Heinô& hasado um sorrisamento? Só pra Beatriz Desejo posta, tá vendo? Eu nem desejei nada O que eu vou desejar? Sei lá, você não pode falar pra ninguém Mas já pedi tanto desejo Já pedi Tá duro, esse ainda tá verde Não tá maduro Avenosa Lá vai ele Pisar na água Aqui é bom porque É uma lagoa, sabe? Então é bem calminho E a praia fica só depois daquela areia lá Já voltou E aí? Tava boa? Tá muito quente Ah, você vai? Você vai lá? O chocolate dele O que é que passa? O que é que passa? O que é que passa? a água tava muito boa, ali o mapa pra vocês, hoje é domingo e tá vazio, né Beatriz? 10 de 10, 10 de 10, água muito boa, não tava gelada, e é isso galera, e eu mergulhei, esse é o final do vídeo, não, né? Aí agora a gente vai pra casinha, comer um bolinho, churrasco, com minha família, e é isso galera, cenas para os próximos capítulos, deixa o like, vai deixando o like, vai deixando o like, Almocinho que a mamãe fez, mostrou a minha casca de bala, queria te visitar no filme de novo, a minha casca de bala não é pra qualquer um que vem aqui visitar a gente, não é mesmo, olha que delícia, o pai tá ali no churrasco, deixa eu mostrar, Tá só na fumaça, não é pai? Uhum, já vou caminhar, uhum, Olha lá gente, a decoração, ele já tá pronto, amei, e o seu Stephanie? Seu chapéuzinho? Eu já descrevi esse aqui, olha esse bolo que a gente escolheu, tá lindíssimo, Parabéns, Matheus. Obrigado. Obrigado. Mas não, o B não. Foi aí que eu vou fazer um B aqui do outro. Acabou, o B. Pronto, o B foi. Amei! Minha irmã representou aqui. Olha o do patê. Vai fazer até um cabelo pra florzinha. Nossa, uau. Que muito bom. Parabéns a você, nessa data querida, nessa data querida. É a meia irmã, gostou? Então como é que é? É a meia, 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 é a meia. É bom, é bom. Ai, eu tô com medo. Eu tô feliz. É a meia, é a meia. É a meia, é a meia. Eu tô sabendo que eu tava falando, eu tô assistindo. É a meia, pedindo. Uhul. Eu ia cantar, parabéns. Não, eu ia cantar, tudo assim. Peraí, eu vou fingir que eu tô na Fórmula 1. Peraí, eu vou fingir que eu tô na Fórmula 1. Uhul. Uhul. Vou dar o primeiro gore. Vamos pro peito. Peraí. Peraí. Uhul. Nossa, delícia. É bom? É. Porra. O que é que eu amo mais ainda? Só tem os melhores, cês sabem. Sãoa, amigas. F***. O que é que eu amo mais ainda? Não é apagado mesmo. É. 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 É.